Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então... Jânio, a gente já falou aqui no Encontro com a Notícia, né, sobre as faixas que foram pintadas pela Prefeitura de Natal pra criar o transporte de bicicletas e ônibus. Mas existe um tipo de transporte que é muito comum ainda na cidade e que a gente não vê nenhum tipo de regulamentação, que são as carroças, né? É preciso que algo seja feito imediatamente também. Não tenha dúvida, Mariana. Qualquer rua ou avenida de Natal está apresentando esse tipo de problema do excesso de transportes em suas faixas. E qualquer rua ou avenida de Natal também apresenta com a regularidade cada vez maior a circulação de carroças, que, diferentemente do ônibus, da motocicleta, do veículo particular, que são controlados mecanicamente, a tração animal tem provocado alguns acidentes quando o animal foge de controle e sai correndo e causando acidentes. Aqui mesmo na Afonso Pena, com a Trairi, o colega jornalista Ricardo Rosado, teve o carro praticamente destruído porque a carroça, o cavalo perdeu o controle, bateu no carro dele, foi a perda total para a carroça, o cavalo escapou, porém bastante ferido, e o carro, a metade do carro teve que ser refeita, substituída as peças e tal. E a gente já acompanhou também com a certa sazonalidade, aqui e lá aparece essa matéria na mídia, a iniciativa do Ministério Público de dizer que há, inclusive, de um modo geral, um tratamento inadequado a esses animais e tal. No interior, a gente já viu a tração animal sendo substituída pela motocicleta. Nas áreas urbanas, aqui em Natal, por exemplo, são centenas de profissionais que atuam nesse setor. Então, ninguém pode imaginar, da noite para o dia, dizer que não pode mais circular carroças. Tem que fazer o cadastramento, em que medida essas pessoas são treinadas para ver um novo tipo de transporte, ou enquanto puder circular a carroça, qual é o horário, o que é que ela pode transportar. Porque com a certa regularidade também se vê a carroça tirando o lixo, um entulho da frente de uma casa e jogando em lugar que não é apropriado. O correto seria, não estou aqui querendo entrar em emprego de nenhum carroceiro, o dono da casa ligar para o sistema que tem na urbana, ou o carroceiro se credenciar para, pegando um entulho na frente dessas casas, dessas obras, ter um destino e não tirar da frente de uma casa e botar na frente de outra. Como a gente vê também esse tipo de reclamação. Sobre a pintura das faixas de bicicleta, de ônibus, ela está um pouco confusa. Tem que normatizar melhor isso, preparar a população para saber. Não é só pintar uma faixa de azul ou delinear uma determinada faixa que pode passar ônibus, que pode passar bicicleta. E o que é exclusivo de ônibus, o que é exclusivo de bicicleta? Tudo isso tem que ficar muito claro para se evitar acidentes. Obrigado.